Ela sonhou com um marido cheio de dinheiro, notas de 50 e 100, de papel. Então, sonhar com dinheiro de papel é risco de prejuízo. Então, esse sonho não é bom. Quando o sonho não é bom, veja aí no nosso canal o que você deve fazer, como evitar que o sonho ruim aconteça, Jóiúcio de Assis. E você deve repreender o sonho. Esse sonho aí representa prejuízo. É a mesma coisa você sonhar com conta bancária. Eu sei que tem os pormenores, mas geralmente está ligado a isso. Dinheiro de papel, principalmente se o papel for novo, aí significa risco de pré-pré. Agora, se for moedas, for papel mesmo, mas for papel antigo, aí muda totalmente o sentido. Mas sonhar com dinheiro é risco de prejuízo.